Cabelo, unha e pele saudáveis com apenas um suplemento alimentar que ainda tá com 50% de desconto no site. Gente, vem comigo que nós vamos falar aqui da marca mais querida do Brasil, gente, Bio-Estratos. Bio-Estratos aqui, ó. Mais Hidra Renove. Nós estamos falando aqui de um suplemento alimentar rico em ácido hialurônico. Ácido hialurônico é o que devolve elasticidade pra pele, é o que cuida do couro cabeludo. E você tem aqui também, ó, ácido hialurônico, vitamina D, complexo de vitaminas e minerais. Isso aqui abrange tudo aquilo que você precisa de nutriente pra cabelo, pra tratar o couro cabeludo, pra melhorar a síntese de queratina do couro cabeludo e entregar nutriente pra pele e pra unha. Então se você precisa de um suplemento alimentar, aqui ó, uma cápsula ao dia e ainda tá com 50% de desconto no site oficial. Eu vou deixar aqui embaixo o site e o cupom de desconto. Lá em cima na minha bio também tem o site da Bio-Estratos, tem cupom de desconto. Não perde a chance, se você já usa, repõe seu estoque. Porque essa promoção com 50% de desconto não vai durar pra sempre, né minha amiga? Então já vai lá, garante o seu, já repõe seu estoque. Quem usa não fica sem. E se você não experimentou ainda, isso aqui, gente, é docinho, é comprimido mastigável. Não é remédio, é suplemento alimentar. E é doce, é delicioso. Um por dia, tá bom gente? Gente, olha aqui ó, vai lá no site, Hidra Renove Bio-Estratos, cabelo, pele e unha perfeitas.